São 10 horas e 9 minutos e a nossa conversa agora é com o infectologista Marcos Boulos, membro do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. Doutor Boulos, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, eu que agradeço a sua participação. Doutor Boulos, a nossa colunista Mônica Bergamo trouxe a informação mais cedo de que um grupo de técnicos falava em uma possibilidade de colapso no sistema de saúde de São Paulo até amanhã. Queria entender com o senhor qual a situação que a gente vive nesse momento e se tem medidas ainda possíveis de serem adotadas para a gente evitar essa situação? Não, nós já estamos em colapso. A Mônica falou que a disponibilidade de leitos, eu acho que foram reais. O que está acontecendo é que você tem um pouco, alguns leitos que estão vagos hoje, mas a demanda é muito maior do que esses leitos. Então as pessoas não estão conseguindo chegar em poucos leitos que estão disponíveis. Porque a ação, até sair um paciente ou porque teve alta, porque morreu, tem um período de tempo para você fazer isso e nem sempre dá tempo de chegar. Todo o estado de São Paulo, vou dizer, todo o Brasil, já está com o sistema colapsado. Nós estamos com muitos pacientes, muitas pessoas estão morrendo por falta de UTI já. Isso é uma situação gravíssima, uma questão que foi esperada a partir do momento que começou a subir o número de casos, que o número de casos estava subindo muito a partir de dezembro, janeiro. Então era esperado mesmo, vamos por esse caos na saúde pública, no atendimento médico já de algum tempo. O que aconteceu é que houve uma demora para as medidas serem tomadas de retenção de circulação de pessoas e isso aconteceu então que as pessoas, a transmissão continuou muito alta e o colapso agora chegou. O que fazer agora é fazer o que sempre foi recomendado, evitar aglomerações, usar máscara para evitar o contágio. Porque não tem outra alternativa a não ser fazer isso. As medidas de restrição que foram, que estão sendo efetivadas, elas são, elas são, é, é, para evitar que mais tarde a curva continue subindo. Porque como as pessoas não têm contribuído, então se não subir, se a curva não, se não segurar as pessoas, a curva vai subir e a gente não vê uma luz no fim do túnel. Então é necessário mesmo restringir a curvação de pessoas, restringir as aglomerações, para que em três semanas, quatro semanas, a gente possa começar a observar uma queda da elevação menor, queda da elevação menor do número de casos. Doutor Boulos, o senhor é um médico muito experiente e o senhor integra esse comitê, o comitê de contingência do coronavírus aqui no estado de São Paulo. O senhor tem conhecimento de algum outro momento da história aqui do estado de São Paulo, em que essa situação tenha sido observada, seja por experiência própria na medicina, na prática da medicina, seja na literatura que se tem à disposição, como referência para os médicos em relação a outras pandemias, por exemplo? Veja, esse é o pior momento da saúde pública em termos de gravidade da minha geração, da geração que vem agora e até que veio antes de mim. A última situação semelhante foi a gripe espanhola em 1918, que é a H1N1, que nós temos até hoje aqui. Quer dizer que faz mais de 100 anos que nós não temos uma situação semelhante aqui a esta. E o que surpreende é que as pessoas não estão percebendo. Estão morrendo gente nas famílias, nos amigos. Não é possível hoje que você não tenha pessoas que desconheçam pessoas que estão morrendo. E elas estão tratando isso como brincadeira. É como uma boleta russa, o tiro uma hora pega. E pega ele, e pega às vezes os familiares. Porque o que acontece? Quem tem se exposto mais, como sempre foi, são os jovens. Eles se consideram mais imortais, acontece. Só que, ao se infectar, ele vai levar essa infecção para uma pessoa que não é tão jovem e que tem muito mais chance de adoecer gravemente e morrer. E essa pessoa é seu pai, seus avós. Então, eu digo hoje, da maneira que há o comportamento das pessoas perante uma grave crise que nós estamos enfrentando, é que falta amor com a sua vida e com a vida das pessoas que ama, e falta solidariedade com as pessoas ao redor. E as pessoas estão morrendo cada vez mais. Se a curva não for revertida por medidas como irrestritivas, as pessoas não se conscientizarem, nós vamos chegar em agosto com 500 mil mortos no Brasil. É uma coisa incansável que isso possa acontecer. O nosso país é o país que mais, hoje, tem número de mortes por 100 mil habitantes, passou os Estados Unidos, e hoje nós lideramos o mundo. Obviamente, nós sabemos que tanto o Brasil como os Estados Unidos não tiveram uma política sanitária de resolver a situação de uma maneira organizada, o que é necessário em todo o país que quer enfrentar uma epidemia, que existe uma organização social e condutas a serem respeitadas, passando das lideranças máximas e descendo como um fio condutor para todos os lugares. Onde existem protocolos de atendimento, existem protocolos de o que fazer quando você tem um caso, protocolos de vacinação, tudo isso. Isso no Brasil não aconteceu, infelizmente, por uma política distorcida que vem do governo federal. E o que o senhor avalia que ainda pode ser feito? Bem, a única medida hoje a ser feita é exatamente a restrição. Ou seja, as pessoas não participarem de aglomerações de alguma maneira ou outra e usar máscara sempre que sair. Não existe nenhuma medida hoje que vai impactar de uma maneira intensa o que está acontecendo. A médio prazo, quando nós tivermos um aumento das pessoas imunizadas, vacinadas, isso vai começar a reverter. A nossa expectativa, pensando no estado de São Paulo, com a velocidade lenta de vacinação que nós estamos tendo, mas que a partir de maio exista uma estabilização da subida da curva. Porque aí nós vamos ter os idosos já vacinados, provavelmente professores e outros mais. Isso permitirá que você já tenha uma diminuição, pelo menos da mortalidade, da incidência começa a diminuir bastante. E a partir daí, obviamente, a situação vai melhorar. E acredito eu, pela velocidade, que talvez em outubro, novembro, nós atingimos o que a gente chama de imunidade populacional, ou chamada também de imunidade rebanho, e que aí só com os imunizados já conseguem segurar a epidemia. Apesar que a vacinação, a gente só vai terminar provavelmente ano que vem. Lockdown vai ser a única saída nesse momento? O lockdown é sempre o melhor, porque você evita de qualquer jeito a circulação de pessoas. É muito difícil fazer lockdown em grandes centros urbanos, porque a gente conversou sobre isso no começo da epidemia, já em abril, mais ou menos, no ano passado. Quando a gente percebeu que estava subindo muito, nós fizemos uma avaliação, através de estudos estatísticos, matemáticos, e que se a gente fizesse lockdown, a gente seguraria a epidemia em três semanas, naquele momento. Mas o que aconteceu? Nós percebemos, e isso foi até o pessoal do governo comentava, que lockdown em uma cidade como São Paulo, você precisa do exército. Precisa do exército, né? E aí o exército, e você não tem um exército, porque o governo federal se nega, isso já foi declarado, a dar o exército para restringir as pessoas e não abrir o comércio. Então, a gente não conseguia fazer por falta de policiamento, porque você precisa de um policiamento importante nesse momento. E mesmo agora, mesmo com essas medidas recetivas, para elas valerem certo, vai precisar de uma fiscalização. Porque não adianta você fazer um projeto, um programa, para ser seguido, se as pessoas não querem seguir. Então, por isso, é importante que as pessoas sigam as recomendações. Mas o lockdown só respondendo, seria o ideal, porque você fecha de três a quatro semanas e você resolve o problema. Aí você pode ir gradativamente, abrindo todas as atividades devagarzinho, pode ser feita. Então, doutor Boulos, quais são as recomendações do centro de contingência nesse momento? O governador João Doria avisou mais cedo que vai fazer um anúncio de novas medidas. Se o lockdown é inviável, o que o centro de contingência recomenda agora? Bom, não, a gente recomenda mesmo, quanto mais restritivo for, melhor. Mas é sempre, como nós somos assessores, isso depende muito mais do que o governo pode eventualmente trabalhar a situação. Ou seja, como ele vai conseguir fazer esse tipo de situação. Se ele puder, com todas as medidas restritivas, usar, fazer o lockdown, eu acho muito melhor. Caso contrário, fiscalizar de uma maneira intensa o que está sendo pedido. Porque você vê, na rua você vê ainda muito carro, muitas pessoas ainda como se a vida estivesse normal. E não está, nós estamos num novo normal. Esse novo normal pode acabar rapidamente, para uma situação mais confortável, se todos seguirem protocolos. Se não houver seguimento de protocolos, vai ter que fazer a maior restrição possível para aquilo dos governantes. Eu estava lendo aqui mensagens dos nossos ouvintes, e isso nos dá um termômetro também de como as pessoas percebem, recebem as notícias, e de diferentes maneiras é muito natural que assim seja. Muitos ouvintes falando, nossa, Sheila, Gabi, eu tenho amigos próximos que decidiram desligar rádio, TV, não lerem mais as notícias e seguem a vida normal. Vão lá para o parque, para a praça, se exercitar como se nada estivesse acontecendo. E o ouvinte se diz muito assustado com essa reação de uma parte das pessoas que continuam se comportando dessa maneira. E também há alguns ouvintes aqui, doutor, e aí eu peço ajuda do senhor para responder essas perguntas. Muitas falando, e os hospitais de campanha, eles não foram desmontados de maneira precipitada? Esses equipamentos, eles foram reaproveitados de alguma maneira ou não? E gente aqui falando, poxa, mas a questão hospitalar é crônica no Brasil, é histórica a dificuldade de atendimento. Nunca houve leito para todos os brasileiros. O senhor nos ajuda aqui respondendo essas perguntas, por favor, doutor? Pois não. Primeiro, o hospital de campanha, ele vai resolver parcialmente os nossos problemas. Ele vai ser remontado agora. O hospital de campanha é para pacientes não graves, e não é o nosso problema maior. A falta de leite é leite de UTI. UTI não se monta em hospital de campanha. É UTI muito mais sofisticado, não só em termos de aparelhagem, de restrição, como de corpo profissional especializado, o que é muito difícil. Então, o hospital de campanha está sendo remontado, porque a demanda começou a ficar muito maior. E aí você vai precisar ter jeito para internar. Mas não vai resolver o problema, porque não é internação de casos negros. A questão é a morte que está acontecendo, e aí nós estamos de UTI. Eles foram desmontados porque diminuiu muito a incidência naquele primeiro momento. E agora estão sendo reapresentados, mas com uma situação que não vai resolver só o hospital de campanha. A gente precisa mesmo, não só de mais leite de UTI, mas que também não vai resolver se você continuar aumentando a demanda. O que nós precisamos é diminuir a demanda. Precisamos diminuir a transmissão, precisamos diminuir a efetividade, precisamos diminuir as pessoas ficarem mais restritas. Aquilo que o senhor ouvinte falou, olha, o pessoal vai continuar no parque desligar. Tudo bem. É aquele negócio que você põe a cabeça na areia, tentando, tentando, tentando parar, desculpa, tentando de uma certa maneira esconder o que está acontecendo. Tentando saber o que está acontecendo. Então, é importante que as pessoas tenham a consciência do grave momento que nós atravessamos, e para isso preciso ficar restrito, mais restrito. Veja, eu tive um programa em que apresentaram-se jovens que gostam da balada com a mãe e com a avó, por exemplo. Teve três, quatro jovens que fizeram isso. As pessoas falaram, mas eu quero ir, eu quero ir. É muito difícil. A gente fala assim, olha, você vai ter balada o ano que vem, daqui dois anos, daqui três anos. Mas se você for na balada hoje, você pode não participar mais de nenhuma balada, porque você pode morrer antes. E além disso, a sua mãe e sua avó, que estão aqui desesperadas por causa de você, podem morrer e provavelmente morrerão se você contaminá-las. Mas as pessoas, aparentemente, não estão tendo essa noção. Não adianta você fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo. Infelizmente, está acontecendo. Nenhum de nós está feliz. Ninguém está feliz de fazer essas restrições, não poder fazer as coisas que você sempre gosta. Mas é o momento de ficar quieto, porque senão a vida pode desaparecer da tua frente, a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Doutor, para encerrarmos, a gente tem acompanhado aqui diariamente o movimento e as necessidades de transferência de pacientes de um município para outro e todas as dificuldades envolvidas nesse processo, porque com o colapso da rede de saúde, fica inviabilizada a transferência muitas vezes. Nesse momento, quando a gente olha para aquele mapa feito pela Fiocruz, da situação de ocupação de leitos de UTI em todo o país, dá para observar praticamente todo o país pintado de vermelho, o que significa um alerta máximo, ocupação acima de 90%, mas dá para observar, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro, com 76% de ocupação hospitalar dos leitos de UTI. E nesse momento, enquanto a gente está com essa programação para São Paulo, simultaneamente, a gente está com uma outra programação para o Rio de Janeiro. E nesse momento, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que coloca à disposição leitos de UTI para São Paulo, se São Paulo pedir. Essa é uma possibilidade? Qual a dificuldade de transferências entre estados nesse sentido? Podemos, portanto, seguir nesse caminho, já que o governador se mostra com disposição de oferecer leitos para o Estado de São Paulo? Bem, é possível. Veja, tudo nesse momento é uma questão de sobrevivência das pessoas. Obviamente, a gente sabe que a transferência de leitos de UTI é muito, muito complexa. Você precisa ter o chamado de avião, que seja de UTI, ou mesmo algumas de UTI que possa, com acompanhado profissional de saúde, que possa levar a pessoa e ver se ela tem condições de transporte. Talvez os pacientes que não estão tão graves possam ser mesmo pensados em mudar. Nesse momento ainda, São Paulo está tentando, de uma certa maneira, rearranjar, mas não vai dar mais. Não é só São Paulo. Eu acho que se o Rio, que eu estou vendo mesmo que o Rio ainda não atingiu, se eu fico, mas vai atingir. Não tem... A doença está subindo em todos os lugares, de todos os lugares. O país inteiro está caótico, né? O Rio, aqui nós temos também em São Paulo, a Baixada Santista também ainda está relativamente tranquila com relação a leitos. Mas isso é questão de dias, para você ter... A velocidade que está subindo, o número das mortes que sobem dia após dia, isso vai mostrar que você vai entrar, todo o sistema de saúde vai entrar em falência em pouco, muito pouco tempo. É uma questão de dias, se não for horas em alguns lugares. Então, a situação, de fato, é alarmante, é dramática, e nós não nos preparamos idealmente para enfrentar essa situação. A gente conversou aqui na Band News FM com o infectologista Marcos Boulos, membro do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. Doutor Boulos, obrigada mais uma vez, e um bom dia para o senhor. Eu agradeço um bom dia a você e a todos os ouvintes. Obrigada, bom trabalho.